Olá galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês, o canal Santec Tutoriais, trazendo mais um vídeo galera, que é relacionado à impressora Epson L355, a impressora só está imprimindo preto e branco, ok galera, no caso a tinta preta, porque como vocês podem ver aqui eu fiz um teste, só o preto, que saiu perfeito aqui, e o amarelo, o azul e o vermelho não saíram legais, saíram bem ruins aqui as impressões das outras cores, só saíram algumas linhas, então eu vou fazer uma limpeza aqui e vou mostrar o passo a passo para vocês aí nesse vídeo, Santec Tutoriais, trazendo o vídeo para vocês, para vocês resolverem suas questões com seus computadores, notebooks, impressoras, coisas relacionadas ao WhatsApp também, eu coloco aí, se tiver alguma coisa nova, alguma coisa interessante, eu coloco para vocês, tomando o vídeo aqui galera, fazendo uma explicação básica aqui, eu vou aqui abrir a impressora, essa tampa mais larga aqui da impressora, que vocês estão vendo, para chegar até a parte lá do cartucho, vou mostrar aqui a vocês, cartucho é onde tem esses números aí que eu demarquei, o 1, o 2, o 3, o 4, são 4 cartuchos então, que é tinta preta, amarela, azul e vermelha, então eu vou retirar esse cartucho aí, vou deixar o celular aqui no tripé e mostrar a vocês como é que eu faço, eu vou tirar um parafuso galera, que fica aqui nessa lateral, vou usar aqui uma chave estrela, já tirei o parafuso, tirar essa capinha aqui, que cobre os parafusos, tem umas presilhas nas laterais, aí você precisa retirar com cuidado para não danificar, pronto, você faz um movimento da esquerda para a direita que ele solta, não precisa nem forçar, eu estava tentando forçar aqui, mas é um movimento da esquerda para a direita assim, que ela já solta, ok? Prontinho, chegando aqui nos famosos cartuchos, vou dar uma parada no vídeo aqui para ver se eu consigo dar um close melhor para vocês enxergarem aqui, chegando aqui nessa parte pessoal, vocês podem usar um palito ou uma chave de fenda fina igual a essa, e vocês vão colocar aqui na parte da frente, aqui do cartucho, vou pegar a máscara para vocês verem, aqui na parte de dentro, vai fazer uma leve pressãozinha aqui, uma leve pressãozinha, isso, no próximo, não precisa forçar, não conseguiu, vai, tentando de outra forma, deixa eu virar essa fachada do outro lado, é encostar, e o cartucho sobe sozinho, ainda não pegou, pronto, tem uma travazinha aqui dentro, que faz com que o cartucho suba, pronto, soltou todos eles, e aí você tem que puxá-los, tem que puxá-los para eles saírem juntos, deixa eu soltar aqui, soltar aqui, é tipo a tubulação, isso, pronto, agora acredito que vai sair com mais facilidade, deixa eu prender aqui o celular, que está difícil, aqui para mim, com uma mão só, pronto, saiu, pronto, o que eu quero é chegar aqui pessoal, chegar aqui nessa parte, olha como está vazio, e por isso a tinta não imprime, vazio, vazio, está vendo, olha a diferença do preto, que está cheio, então para a gente resolver se é a situação, vou mostrar aqui a vocês, eu vou usar uma seringa de 20ml, 20ml, uma seringa de 20ml, e vou colocá-la, exatamente, nesse bico aqui, olha, nessa parte aqui, vou colocar aqui, e ela com ar, ela está com ar aqui, e é toda apertada aqui, eu vou puxar esse ar, para que a tinta enche aqui, esse orifício, essa parte aqui, que está vazia, então vou puxar aqui, lembrando que o tanque de tinta, a parte que fica a tinta, fica aqui do lado, nesse modelo aqui, o L355, eu vou tirar aqui, e essa é a tinta vermelha, a magenta, então eu vou abrir aqui, o compartimento da tinta, e vou colocar mais um pouco, vou puxar mais um pouco, prontinho, eu coloquei aqui, o máximo de força pessoal, possível para puxar a tinta, para que a tinta entra aqui na parte do cartucho, máximo cuidado pessoal, porque eu estou sem luva, mas o compartimento seria usar uma luva, eu vou colocar a tinta aqui de volta, até onde puder, para não sujar, não pode colocar demais, senão pode transbordar aqui, no recipiente aqui, da tinta vermelha, magenta, exatamente a quantidade certinha, já encheu aqui, como eu não tenho mais uma seringa dessa, eu vou ter que jogar um pouco d'água aqui, e limpá-la, para fazer o mesmo procedimento com o recipiente da outra tinta, vou colocando os cartuchos de lado aqui, e agora eu vou pegar a número 2, que é o amarelo, yellow. Galera, não façam isso sem luva, eu já estou sujando minha mão toda aqui, vamos puxar agora aqui galera, no próximo, eu acho que eu botei a tinta errada aqui pessoal, prestem bastante atenção, aqui que parece que é o vermelho, eu puxei, é ruim, eu puxei errado, puxei a tinta amarela, tinha que prestar bastante atenção nisso, para não errar, na hora de puxar a tinta, o que galera? Essa daqui puxou legal, ó, encheu perfeitamente, eu vou tirar, um pouco, já sujei minha mão mesmo, E agora eu vou fazer o último, que é o azul, ok galera? Já está praticamente cheio, já estou puxando mais aqui, Um dos procedimentos são esses, vai puxando, com aqui a seringa, até encher o reservatório, o máximo que você puder, ok? Vamos lá, dá uma paradinha para encher mais aqui, para fazer uma pressão do ar, maravilha, encheu bastante, está vendo? Ele deu uma segurada aí, o ar puxou bastante a tinta, aí agora eu posso retirar, vou limpar aqui um pouco, com um papel higiênico, e agora eu já posso colocar, os cartuchos, novamente, em suas posições, eu vou pegar um por um, colocar da mesma forma que eles estavam, a sequência, e eu vou colocar, aqui, no depósito, dos cartuchos, tomar cuidado para, colocar da forma correta, não precisa forçar, se eles não entrarem, você vai colocando com jeitinho, que eles vão se alocar certinho aqui, galera. Prontinho, depois que você conseguiu colocar eles certinho alocados, você vai travá-los, ele faz esse cliquezinho, como se estivesse travando, prontinho, agora eles estão presos, em cima do cartucho, da parte que faz a impressão, aqui na impressora, eu vou prender aqui, os tubinhos que levam a tinta, até os cartuchos, vocês viram que eu não fiz, é do preto, né galera, que o preto não está entupido, então não precisa fazer, se não está entupido, por que que eu vou fazer, não é? Colocar as mangueirinhas aqui, com cuidado, sem forçar, para não apertá-las demais, prontinho, prontinho, aqui que é da proteção, é um pouco chato de colocar, mas é necessário prender, não é? com gentil, você consegue prender, certinho, quando colocar o plástico, esse pino aqui, você puxa o plástico, para a sua esquerda, que ele trava aqui, ele segura, ok? E agora eu vou botar a proteção aqui de cima, lembrando que a tinta, a tinta azul ficou aqui, na seringa, eu vou colocar de volta lá, no reservatório, prontinho, tinta de volta, agora é a tampa, como eu tinha mostrado a vocês, ela encaixa certinho aqui, só empurrar agora, colocar ela no lugar, e empurrar para a esquerda, aí empurrar ela para a esquerda, e vem com o carafoso, agora aqui do lado direito, e apertá-lo, ok? Prontinho, eu vou olhar seu reservatório aqui, seu reservatório está, com todas as tintas completas, você precisa botar mais um pouco em cada uma, e depois eu vou mostrar a vocês, um outro procedimento que eu tenho que fazer, para terminar, é esse processo, para que desentupa, entre aspas, a impressora, e volte a imprimir as outras cores, para que saia uma impressão colorida, ok galera? Eu volto já com o vídeo para vocês, aí galera, depois de ter feito toda essa parafernália aí, sujar a mão, porque eu não usei a luva, o correto seria usar a luva, mais um ponto, prestem atenção, nas cores das tintas, para vocês não colocarem errado, não puxar aqui com a seringa, e colocar no recipiente incorreto, que eu acredito que aconteceu comigo, o amarelo eu acabei colocando no magenta, aqui no vermelho, mas como é uma cor mais clara, acredito que não vai dar muito problema, e eu vou ficar sempre reabastecendo, beleza? Mas serve de aviso aí para vocês, prestem atenção nas cores das tintas, quando for fazer esse procedimento aí, ok? Então agora eu vou fazer o outro procedimento, que é no computador, vou colocar o recipiente aqui, o book no lugar, da forma correta, e aí vou mostrar a vocês agora a outra parte. Vocês observaram que o vídeo teve muitos cortes aí, porque ele foi um vídeo longo, primeira vez que eu estava fazendo esse procedimento aí, para recuperar as cores do cartucho, então também estava, de certa forma, aprendendo a fazer também o processo aí, juntamente com vocês, e agora eu vou mostrar aqui na configuração da impressora, como é que você deve proceder aqui, eu estou usando aqui o Windows 7, mas o Windows 10 deve ter também o mesmo processo, que é você clicar aqui na setinha para encontrar a impressora, você vai clicar aqui com o botão direito em cima do desenho da impressora, e vai colocar na parte de preferências, limpeza de cabeçote, limpeza de cabeçote, lembrando que tem que ligar a impressora, eu não tinha ligado a impressora, vou ligar agora, o cartucho está fazendo a leitura aqui, tem que aguardar todo o procedimento de leitura aqui do cartucho, para depois voltar para ele fazer, esse processo aí de limpeza de cabeçote, vou fazer a primeira vez, e ele vai fazer, e nós vamos colocar para fazer duas vezes, essa limpeza de cabeçote, antes de mais nada, não é para você fazer esse procedimento, e já botar para imprimir, o que você quiser não, tem que fazer essa limpeza de cabeçote aí primeiro, e pelo menos umas duas vezes, então vou fazer agora a primeira vez, e depois eu vou repetir esse mesmo processo aí, se você não achar aqui, clicando com o botão direito, aqui na impressora, nesse íconezinho que você acha aqui, sempre aqui na parte de baixo, perto das horas do computador, vai ter o ícone da impressora, você pode ir na configuração da impressora, vai lá em manutenção, na parte de manutenção, você vai ter essa opção aqui de limpeza de cabeçote, ok? Observe que ele vai mudando de cor aqui, faz de uma cor, depois faz de outra, e assim consequentemente, mas vou fazer duas vezes, e depois nós vamos fazer um teste aqui, para mostrar vocês o que foi que aconteceu, ok? Prontinho, após terminar pessoal, a primeira vez aparece essa mensagem aí, o ciclo de limpeza terminou, para verificar o resultado da limpeza, aqui que imprimi o modelo de verificação dos jatos, só que a gente não vai fazer isso agora, eu vou colocar aqui em terminar, vou lá novamente, no íconezinho da impressora, clico com o botão direito do mouse, e vou em limpeza de cabeçote novamente, clico lá, agora sim, ele vai aguardando, clico em iniciar, ele vai fazer o mesmo procedimento, eu vou dar um pause no vídeo aqui pessoal, e volto quando finalizar, e vou fazer o teste aqui na impressora, para ver como é que vai ficar a impressão, prontinho galera, agora finalizou, a limpeza de cabeçote, e eu tenho aqui, um desenho com as cores, as cores primárias, e vou fazer uma impressão aqui rápida, para ver como é que vai ficar aqui, a situação das cores, deu resultado, essa limpeza que eu fiz, essa manobra, para fazer funcionar aqui, e a impressora, impressora imprimir da forma correta, vamos lá, então, control, P, isso, e vamos imprimir aqui, para ver como é que fica, o vídeo já se estendeu demais, já tem bastante tempo esse vídeo aí rodando, e eu vou fazer alguns cortes aí, para não ficar muito prolongado esse vídeo, o funcionamento da impressora está normal, agora vamos ver a impressão, como é que vai ficar aqui, aqui está galera, deu certo, que maravilha, olha aí, ainda com um pouco de imperfeição aqui no azul, saíram as listras no meio, mas, mostrou que deu certo esse procedimento aí, procedimento bem sucedido, espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo, quem gostou, se inscreve no canal, marco o sininho das notificações, e dá um like aí, para fortalecer o canal Santé Tutoriais, já há mais de 5 anos, ajudando vocês com esses vídeos, são vídeos caseiros pessoal, de coisas que eu resolvo aqui, e posto aí no meu canal para vocês, e valeu!